Aqui estou, me humilhando em Tua presença, coberto por Tua graça, Senhor. Aqui estou, sabendo que sou pecador, coberto por Teu sangue, Senhor. Eu encontrei o mais imenso amor por mim, no dia em que morreu o grande sacrifício. Majestade, Majestade. Tua graça me aceitou como sou, pobre, nu, mas vivo em Tuas mãos. E eu canto Majestade, Majestade. Teu amor pra sempre me transformou, na presença de Tua Majestade. Aqui estou, constrangido por Teu amor, perdoado por perdoar. Aqui estou, Teu querer eu sei que eu sou. Santificado por Tua glória e Teu fogo, eu encontrei o mais imenso amor por mim. No dia em que morreu o grande sacrifício. Majestade, Majestade, Tua graça me aceitou como sou, pobre, nu, mas vivo em Tuas mãos. E canto Majestade, Majestade, Teu amor pra sempre me transformou, na presença de Tua Majestade. Amém. 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 Amém.